Música Olá, o pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro modifica uma série de leis, endurece as normas para as organizações criminosas e propõe formas de agilizar e até mesmo de evitar processos judiciais Antes de chegar à Câmara, a proposta começou a ser debatida por juristas e profissionais da área de segurança A polêmica já é grande O Expressão Nacional de hoje trata de dois pontos que dividem opiniões A ampliação do conceito de legítima defesa para policiais e a novidade do pre-bargain Para debater esses temas, eu recebo a defensora pública, Lúcia Helena Coordenadora de Política Criminal da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo O deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB, também de São Paulo E o vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Luciano Leiro Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceito nosso convite para debater esse tema É claro que a gente gostaria de debater todo o pacote do ministro Sérgio Moro Mas seria impossível, levaríamos dias Então a gente escolheu esses dois pontos que parecem que são pontos bastante polêmicos E eu gostaria de começar ouvindo o delegado da Polícia Federal, Luciano Leiro Delegada, a proposta do ministro Moro em relação à legítima defesa de policiais Ela fala, ela prevê a redução de pena e até mesmo a não punição De policiais que em duas situações, conflito armado ou na iminência de um conflito Agirem de forma excessiva se motivados por medo, surpresa ou violenta emoção É o que diz a proposta O senhor vê realmente como necessária essa modificação legal? Bom, Estela, primeiro eu quero agradecer, dar um abraço aqui para os telespectadores Agradecer a presença de todos aqui, essas nobres e ilustres presenças aqui Que nos abrilhantam essa participação E eu vejo com muito otimismo, primeiro no aspecto geral, o pacote do ministro Moro O pacote do anticrime Ele dá uma sinalização no sentido de que é preciso fazer alguma coisa Esse que eu acho que é o primeiro ponto É preciso que realmente nós tenhamos um ponto de partida E foram colocadas essas que com certeza não são as únicas medidas que nós temos que ter Mas sobre o ponto específico da legítima defesa Eu acho que é uma sinalização de que é preciso ver a polícia de uma outra forma Hoje quando nós temos um policial num confronto armado com um bandido E o policial morre O que nós temos é policial na imprensa É policial morre Mas quando num confronto um bandido acaba morrendo Tem-se policial mata Então o que nós vemos hoje é uma inversão de valores Em que o policial, ele parece que é sempre o culpado E quando na verdade, muitas vezes, só se fala da quantidade de policiais, de bandidos Que acabam morrendo Mas não se fala a quantidade de policiais que morrem todos os dias Bandidos e eventualmente inocentes Sim, claro, claro Ocorre que nós vivemos hoje num sistema de guerra Um fuzil que se tem na mão, só se tem em guerra Então é preciso que a gente tenha É claro que nós temos que ter Apurar todo aquele excesso E eu acho que o pacote Ele não isenta em hipótese alguma Ele não dá essa liberdade Como se é colocado De matar para o policial Na verdade, ela não mudou a legislação No que tange a legítima defesa Ela apenas delimitou Explicitou melhor O que já existe hoje de legítima defesa Porque nesses casos aí, entendo eu O professor Luiz Flávio Gomes É um júri de consulto muito maior aqui Mas eu entendo que a própria legislação hoje Já prevê essa possibilidade De isentar o crime De não ocorrer o crime Em razão de tudo isso que é colocado na lei Apenas ela delimitou Eu acho que é uma sinalização Na meu ver, é mais uma sinalização De que é preciso ver de outra forma O policial O policial, ele dá a sua vida E hoje, nem a aposentadoria mais Ele passa a ter Esse é o próximo Esse é outro programa É isso aí Deputado Luiz Flávio Gomes PSB de São Paulo O delegado tocou em dois pontos Que eu queria exatamente ouvi-lo Uma é a questão da doutrina E outra parece que já existe Jurisprudência também Em relação a esse assunto Então, na sua opinião Isso tem que estar positivado na legislação É importante O que que isso ajuda? Prazer imenso de estar com todos os meus colegas aqui Companheiros de jornada Doutora Lúcia Helena O nosso coronel Tadeu Colega de parlamento Deputado Luciano Delegado Vice-presidente Da Associação dos Delegados É o seguinte Duas coisas aí Nós temos que trabalhar Uma coisa É o excesso O excesso Está lá no artigo 23 Isso é uma coisa Que então diz a proposta do Moro O excesso Por medo Por susto Por violenta emoção Vai absorver Isso é uma coisa A outra coisa É a legítima defesa Que como explicou o doutor Luciano É A lei nova Que o Moro quis Foi sinalizar O verbo é muito bom Sinalizar que o policial Que matar a legítima defesa Tem que ser absolvido Tranquilo Não precisa do texto Na verdade Hoje o policial Já é absolvido E tem que ser absolvido Tanto o policial Quanto qualquer um de nós Que matar alguém Em legítima defesa Então a parte segunda Do Moro Ela é desnecessária Nós não precisamos Vai dar margem Para muita polêmica Interpretativa Agora Na parte do excesso A norma do Moro É boa Então nós temos que Agora só explicitar uma coisa Tem dois tipos de excesso Em direito penal Ao excesso intensivo E o excesso extensivo No excesso intensivo Você já começa em excesso Desde o princípio Que você atua Por exemplo Um menino lá Um garoto Um senhor Está furtando Uma laranja De uma quitanda O dono da quitanda Passa fogo nele e mata Houve excesso Porque ele podia ter agido Em legítima defesa Do patrimônio Pode Mas não precisa dar um tiro Por causa de uma laranja Houve excesso Desde o princípio Excesso intensivo Aí não tem legítima defesa Você matou Isso é um homicídio Dois Quando o excesso É extensivo Você começa bem Está proporcional Direitinho Caso Ana Hickman O cunhado dela Deu um tiro No agressor Armado Que iria matá-la Então ele Deu um tiro E perfeito É isso mesmo Tinha que reagir Neste nível de tiro Que o cara estava armado Ia matar um ser humano Bom Aí depois que o cara Foi atingido Já acabou Então a agressão Não tem mais agressão Ela ainda foi lá E deu mais dois Três tiros Este excesso É extensivo Aí você pode pensar Em medo Susto E etc E absorver Então o que falta No projeto do Moro É um esclarecimento Técnico Qual é o excesso A que se refere Essa parte Isso precisa esclarecer Está oculto Dois No que toca A legítima defesa Falando do policial É desnecessário Porque hoje Já absorvemos Todo policial Que mata É legítima defesa Agora é possível A lei entrar Nesse nível de detalhe E dizer Que tipo de excesso Pois é Ou entra no detalhe Maristela Ou é melhor Que não fale nada Como está hoje já O que fica na discricionalidade Do juiz Já está hoje Os jurados Hoje votam Eu fui juiz Antes de ser deputado Eu fui juiz 15 anos Eu fui promotor 3 anos Como juiz Eu fiquei 5 anos No júri em São Paulo Tranquilo Sempre aplicamos a norma Direitinho Os jurados entendem Quando o juiz explica Então já absolvimos Os casos De ilícima defesa Então agora Se quer regulamentar Então vamos explicitar Aí é muito técnico Eu sei que o tema É muito técnico Mas já que o Moro Entrou no tema Nós vamos ter que dar Essa contribuição Para o projeto do Moro De explicitar O que é o que Porque se não Vira uma bagunça E vai tirar A boa aplicação da lei Como vem sendo Bem aplicada No momento Deputado Coronel Tadeu PSL de São Paulo O delegado Luciano Leiro Comentou Que quando Num conflito Morre Um cidadão É cidadão É morto Pela polícia Polícia mata o cidadão E quando morre O policial O policial morre De fato Morrem muitos policiais Nos conflitos No dia a dia Do Brasil Mas A Anistia Internacional Mostra também Que a polícia Do Brasil É Se não a que mais mata Uma das que mais mata No planeta A minha pergunta é Em que medida Esse tipo de proposição Contribui Para melhorar Esse quadro Se é que Contribui Para melhorar Esse quadro Olá Maristela Lúcia Meu colega Luiz Flávio Gomes E o Doutor Luciano Leiro Doutor Luciano Fez uma abordagem Interessante Sobre a imprensa E praticamente O Flávio Completou O raciocínio A imprensa Realmente Por vezes Ela distorce Alguns casos Ou vários casos Ou por até Não dizer Quase todos os casos Quase a totalidade Onde envolve Um confronto Entre policiais E marginais Sobre esse aspecto Do projeto Quando trata Da legítima defesa E para o povo Entender De uma forma Bem simples O que significa isso Eu trabalhei Na rua Durante vários anos E acompanhei Não só Algumas ocorrências Como principalmente Os julgamentos E como diz O velho ditado Cada cabeça Nós temos Uma sentença Não existe Uma padronização Dos nossos magistrados Nesse tipo De abordagem Com um determinado Juiz Poderíamos ter Um tipo de julgamento E com outro juiz Uma outra sentença Diferente Da primeira E às vezes Casos muito parecidos E na prática O que a gente via O policial Na rua Tinha que torcer Para o bandido Ser ruim de tiro Por que? Toda vez Que nós víamos Um marginal Com uma arma Na mão Categoricamente Falando Para não Ir para a legítima Defesa putativa Que é uma outra Modalidade Mas categoricamente Falando Eu estou vendo Um marginal Na mão Eu já rezava Para Deus Para aquele cara Ser ruim de tiro Porque se eu Atirasse primeiro Eu seria condenado E às vezes Por excesso Com esse instituto Que o ministro Sérgio Moro Está querendo implantar No código penal No artigo 25 Agora Ele está Protegendo Essa possibilidade De qualquer Pré-julgamento Né Numa situação De processo De sentença Onde o policial Não precisa mais Torcer Para o bandido Ser ruim de tiro Ou seja Ele pode atirar Eu não preciso mais Tomar o primeiro tiro Mas você não deixa o policial Também numa situação Muito acavalheiro De Já que ele não pode Ser condenado Ou provavelmente Não vai ser condenado De ele agir Com excesso Falando doutrinariamente Nós temos o instituto Da iminência Iminência da grave ameaça Quando você vê um marginal Com um fuzil na mão Ele não está vendendo bala No farol Ele está assaltando De verdade É isso que ele vai fazer Então portanto A violência A iminência Dessa violência Ela já está estampada Eu não preciso mais Ficar pensando O que é que eu vou fazer Eu espero ele tomar Posição de tiro Coisa parecida Na prática Falando bem na prática Mesmo Para não discutir Os meandros Da doutrina E muito menos A jurisprudência Porque cada hora Nós vamos ter Uma decisão diferente Mas na prática Eu não preciso mais pensar Ele está num farol Com uma arma na mão Andando em direção A um veículo Ou ao meu veículo E nós não estamos Nem falando só de policiais Nós temos a questão De relógios Lá no estado de São Paulo Nos faróis Nas grandes avenidas Onde existe o olheiro Para olhar onde é que está O Rolex E no outro farol Já é dada a fita Para o outro Que armado Ele vem Agora a hora Que ele encontrar Um atirador Ficou mais fácil Para o atirador Porque se eu estou vendo Ele armado Eu sei o que ele vai pegar O meu Rolex Não vai pegar Agora É uma situação de risco Iminente mesmo Porque se eu quiser Enfrentar aquele marginal Eu corro risco De morrer com o tiro dele Por que eu não posso Dar o tiro primeiro Agora eu posso Explicando bem De uma forma bem simples Vamos ver, Lucilena Lucilena, eu gostaria De ouvir em relação A esse ponto E eu gostaria de saber Se uma das críticas Que se diz É que essa mudança Igualaria Agentes de segurança Que são pessoas Treinadas Para agir Inclusive em situações De medo Surpresa Enfim Situações que estão descritas No projeto do ministro Moro Com um cidadão comum Queria ouvir a sua opinião Em relação a isso Sim Agradeço a oportunidade Maristela A oportunidade Para a TV Câmara Quero cumprimentar A todos É uma honra muito grande Para a Associação Nacional Dos Defensores A qual estou representando Neste momento Está aqui Mas Maristela Eu quero dizer o seguinte O projeto Como um todo Só um pequeno entróito Ele traz Ao ver da Defensoria Pública Violações A diversos princípios Constitucionais Bom Claro que ele tem O seu ponto positivo Que é acender a chama Acender a luz De que precisamos discutir Segurança Pública Isso é inegável Para todos nós É inegável Para a população Não dá para Fechar os olhos Para isso Mas Algumas coisas Alguns pontos São muito caros Para nós E o risco É muito grande Nós temos A previsão Na lei Do Instituto Da Legítima Defesa Quando o projeto Traz Para dentro Da nossa legislação Expressões Medo Surpresa Ele traz Uma carga subjetiva Muito grande E muito perigosa Nós precisamos Amadurecer Chegar Num contraponto Disso Mais do que isso Maristela A lei fala Repelir Agressão Atual Injusta Ou iminente Só que o projeto Ele usa a expressão Previne Agressão Ao usar essa expressão Ele aumenta O leque Da legítima defesa Previne injusta E iminente Agressão Previne injusta E iminente Agressão Previne agressão Ou risco De agressão Então ele aumenta O leque Trazendo Uma linha Muito fina Muito perigosa Que pode sair Muito cara As pessoas Mais vulneráveis Claro Não desconhecemos Os policiais Estão morrendo Sim Sem dúvida Mas a polícia Precisa ser melhor Preparada Nós temos que Tentar Estudar um Contraponto De preparar melhor Os nossos policiais Para que preste A segurança efetiva A nossa sociedade Para que nós Nos sentamos seguros Isso Isso eu complementaria Dizendo que O policial Ele é muito Maltratado Eu fui delegado Eu fui delegado Lá em São Paulo Tem que ser melhor Aparelhado Muito maltratado Você vai para as ruas Frequentemente E pior é PM Pior é PM O civil Nem tanto Mas também é Mal aparelhado E não dão Estrutura Nenhuma Policial Às vezes sem colete Porque o Estado Não está dando colete Para o policial Então é mais importante Para preservar a vida Dos policiais É mais importante Uma série de medidas Administrativas Do executivo Para proteger a vida dele Porque um por dia Está morrendo Um por dia no Brasil E a polícia Mata 5.100 Matou 5.100 Em 2018 Mas é muito policial morto E é muita gente Também sendo morta E o contexto Em que o caro Colega Deputado Coronel O Tadeu colocou O bandido armado Está se aproximando Não tem conversa Meu caro O bandido armado Aproximando Não é Para isso Tadeu Hoje Já está absorvido Normalmente absorve O problema É aquela meninada Garotada Negra Jovem Que não está Com arma nenhuma E você nota ali Que houve Opa Que houve execução Então é distinguir Caso por caso Para ser justo E suba A preocupação É ser justo Eu como juiz Que fui 15 anos Tem que fazer justiça Onde matou Eleito de defesa Não tem conversa Está absorvido Onde assassinou Tem que responder Ponto É assim que tem que fazer O delegado queria falar Se me permite Eu queria só comentar Que não existe Eu não consigo vislumbrar Que o pacote Ele possa dar Esse incentivo A que o policial Ele Tenha uma Uma carta em branco Nenhum policial Com exceção Daqueles que já são Já estão fora da curva E esses aí Eles vão estar De qualquer forma Eles querem matar alguém Hoje Eu estava vendo Uma reportagem ontem Na polícia militar Do Rio de Janeiro De 47 mil policiais 17 mil estão afastados Por algum motivo Seja problema físico Ou problema mental Eu assisti a reportagem Eu assisti a reportagem Eu assisti Todos os policiais São alarmantes Todos os policiais Polícia militar Ou seja Quem faz a polícia ostensiva Que no Rio de Janeiro Significa subir o morro Dar de cara Inclusive com milícias Mas isso não é só Na polícia militar Em todas as polícias A polícia federal Tem um índice de suicídio Enorme Índice também De pessoas que são Que estão Aposentadas por invalidez Saúde mental Saúde mental Hoje a polícia federal Tem 5 psicólogos Para 10 mil E 200 policiais 5 psicólogos Então assim Nenhum policial Ele quer matar Repito Com exceção daqueles Que como toda corporação Como toda São aqueles Que não estão preparados Não é o exercício Não é a doutrina Que as polícias ensinam Agora Então eu não vejo Como sendo isso O que nós precisamos É de dar incentivos Concordo com o nosso deputado Que é preciso sim Incentivos administrativos Aumentar o efetivo A polícia civil Do sítio federal Por exemplo Ela tem o mesmo efetivo De 1993 Em quantidade São 25 anos Que se passaram E ela tem o mesmo Número de policiais Nós saímos De 1 milhão De habitantes 1 milhão E 200 de habitantes Para 3 milhões De habitantes Então Realmente Não há condições De você suportar isso A polícia federal Hoje tem Um terço Do seu efetivo Vago Quantas operações Lava jato Nós poderíamos estar fazendo A mais O ano passado Agora que a polícia federal Fez quase 5 mil Operações policiais No ano de 2018 Então quanto mais Nós poderíamos estar fazendo Se nós tivermos Tivéssemos Esse quantitativo De Suprido São vagas Para abrir Vagas Então De fato Eu acho que Na minha visão O pacote É claro que o parlamento E essa é a função mesmo Tem condições De aprimorar Tenho certeza Como cabeças pensantes Como nós temos aqui A sociedade Também civil A ação dos defensores A ação dos delegados Nós podemos contribuir Mas eu acho que Na meu ver A sinalização Foi muito importante A sinalização Do pacote O senhor quer falar Deputado? Eu gostaria mais de pouquinho Queria até Elogiar a Lúcia Quando ela fala Que nós devemos Discutir mais Segurança pública Não tenho a menor dúvida Que realmente Se discute muito pouco Mas muito mais Que discutir Lúcia É praticar Segurança pública Porque hoje Parece que Os governadores Têm um brinquedo Na mão E fazem Da polícia militar O que querem Com certeza O meu colega Flávio Como ele citou Que foi delegado De polícia Em São Paulo Ele viu muito disso Eu digo isso Baseado em números Hoje se matam Mais de 60 mil vidas Se tiram Mais de 60 mil vidas No Brasil E Dos policiais militares O ano passado Nós perdemos Quase 400 Em serviço Sem dúvida Os índices São alarmantes Tanto por parte De morte de policiais Como aqueles Que estão Dentro das comunidades Os índices Realmente são alarmantes E aí a gente precisa Volto a insistir Eu acho que nós temos Que encontrar O contraponto Disso O equilíbrio Desculpa Eu interrompi Sua fala Mas Só para complementar A mesma Nós temos que Encontrar o contraponto Disso Não se quer morte De policiais De maneira nenhuma Mas também Não se quer morte Das pessoas vulneráveis Os pretos Os negros Os favelados A gente não quer a morte Dessas pessoas Como também não queremos A morte dos policiais A gente tem que encontrar Um ponto de equilíbrio E quando eu falei De Desculpa Não, não Só para terminar Aqui o raciocínio Quando eu falei De praticar Segurança pública Eu trabalhei Tanto no policiamento Participei do policiamento De choque Policiamento ostensivo Fui da área Educacional Da polícia militar Dei aula De tiro Inclusive De direito De tiro De educação física Por muitos anos Eu gosto de citar A questão do preparo Acho que foi você mesmo Que falou A questão da formação Do treinamento E ele precisa ser constante Mas às vezes As autoridades Não se dão conta Do quanto é importante Você preparar um policial O mais que você puder Eu costumo dizer Eu vou até citar O meu amigo Major Olímpio O senador Que ele Nas nossas aulas Que nós demos aulas Juntos Por muito tempo Ele falava Segurança É um item Caro Incomoda E tem resultado Duvidoso Por que? Porque a Lúcia Falou na linha Tênue Realmente o momento De você decidir E atirar Só o doutor Flávio Nosso excelentíssimo Juiz de direito Pode Quando ele abre O processo Ele vai ver Em que momento Que ele atirou Às vezes Por um segundo Ou milésimos De segundo Você acaba Cometendo um erro E ceifando uma vida Essa é a linha Tênue Que tanto nós temos Que preparar o policial Para ele decidir E nós já cometemos Erros Quantas Às vezes Pessoas inocentes Foram mortas Pelo erro Na hora do disparo Agora deputado Então eu queria trazer Um ponto que foi falado Aqui Foi falado De quantidade De policiais Afastados Por problemas Diversos Inclusive Problemas Psiquiátricos Com certeza Existem problemas De adicção De uso de álcool Coisa parecida Isso existe em todas As profissões Com certeza Existe muito também O delegado comentou Que na Polícia Federal Há cinco psicólogos Para dar esse suporte Então nós temos Acho que o mesmo número Para 90 mil Pois é E aí eu pergunto Como é que um policial Que muitas vezes Está numa situação dessa Mas ainda não foi afastado Né E está numa situação dessa De medo Surpresa Violenta emoção Como é que eu não digo Que essa pessoa Tem condições realmente De decidir Eu posso dar um quadro De São Paulo Maristela Sim Por favor Eu não tenho dúvida Nenhuma Que hoje os 80 mil Homens de São Paulo Uma boa parcela 60, 70% Hoje Carregam problemas Físicos Psicológicos E mentais Nós temos um suicídio A cada três dias Isso é um número Altíssimo Por uma tropa É Isso justificado Frequentemente Coronel Tadeu Pelo salário Que pagam Que é uma vergonha É uma vergonha O salário em São Paulo Que pagam tanto para a polícia civil Quanto para a polícia militar É verdade Olha Eu não sei não Se eu não me suicidaria Como policial E com as condições que ele tem É Porque Não tem nem como criar filho Mas é esse policial Mas é esse policial Nessa condição Que vai Ele é o primeiro oprimido Que está se dizendo Que ele vai agir Ele é o primeiro oprimido Com medo, violência E surpresa Como é que a gente Como conciliar isso? Por isso é que a gente não pode trazer Para dentro da nossa legislação Esse subjetivismo É Precisa tomar esse cuidado A gente tem que ter esse cuidado Ao mesmo tempo Ver o problema real Da polícia Temos que tratar O problema real Não é tanto nem a mudança no código O problema real A falta de estrutura completa Não dão estrutura para o policial Às vezes ele sai sem colete E o que tem agora de armas Dos policiais Que não funciona mais Agora é um conjunto de medidas É um conjunto Você não vai ter uma medida só E isso é que vai resolver Temos que praticar a segurança Porque todos nós aqui Identificamos erros Falhas Aberrações Derrapadas governamentais A torta direito Sem dúvida E aí onde eu falo Que você foi muito bem Vamos discutir? Vamos E praticar Porque se põe no papel E não se leva a efeito Precisa treinar Então vamos treinar Ah, precisa atirar Vamos atirar Porque quanto mais O soldado pratica O tiro ao ovo Menos possibilidade de erro Ele tem Na rua Mas, Tela Me permite Só um adendo Sem dúvida Nós temos Tramitando Os senhores devem saber disso Tramitando A tempos O projeto do novo Código Penal O projeto do novo Código de Processo Penal Com profundas mudanças Ou seja Nós temos que Estudar E ver o contraponto Talvez Talvez nós estejamos Talvez seja necessário Amadurecermos O projeto do ministro Vamos estudar Vamos discutir Para poder chegar A um contraponto Paralelamente A discussão nossa No parlamento Nós temos que Começar a exigir Das instituições Melhor estrutura Não pode A polícia Civil de São Paulo Tem 10 mil vagas Isso não pode Chegou X números Tem que abrir concurso É obrigatório Senão eles estão brincando De que dão segurança Para o policial E o policial Está brincando Que faz segurança Porque os crimes Só aumentam E a polícia Vai morrendo Ou vai morrendo Ou vai se suicidando Ou vai tomando álcool Álcool, droga É a famosa frase De enxugar gelo Enxugar gelo Eu preciso Eu preciso Para o intervalo Se você não participou Ainda dá tempo Pelo Twitter O Facebook No nosso bate-papo aberto Youtube.com Barra Câmara dos Deputados E na volta A gente vai falar Sobre esse instituto novo Proposto pelo ministro Sérgio Moro Ainda bastante desconhecido Para a gente aqui O chamado Pli Barguing A gente volta já já Não sai daí Olá Os pessoal nacional Estão de volta Hoje nós estamos Debatendo alguns pontos Do pacote anticrime Do ministro Sérgio Moro Deputado Luiz Flávio Gomes Como eu havia falado No final desse bloco Do bloco anterior Eu queria falar agora Da chamada Pli Barguing Eu queria aproveitar Com o senhor professor Explicar em linhas gerais Para quem nos assiste O que é a Pli Barguing E a sua avaliação Em relação à proposta Do ministro Moro Isso A Pli Barguing É um instituto Dos Estados Unidos E aliás Convém a gente já Aportuguesar O nome Vamos já começar A falar de acordo penal No fundo É um acordo penal O autor do crime Faz um acordo penal Com o Ministério Público E chega a um consenso Em torno de uma pena E a pena Então se aplica Imediatamente Nossa opinião Estou de acordo Gosto desse instituto Tem um livrinho Já escrito Agora Que eu estou distribuindo Na internet De graça Para todo mundo Eu gosto do instituto Mas nós temos que Tropicalizar O que que é isso Eu não posso pegar O instituto dos Estados Unidos Automaticamente Passar para o Brasil Dou um exemplo Do problema Lá nos Estados Unidos O Ministério Público Tem um poder Incrível Forte E ele chega Para o autor do crime E diz assim Ó Tem um monte de crime Aqui contra você Vão fazer acordo Ou não vamos Ó E o réu Não sabe Quais provas Ele tem Quais crimes Ele tem Ali na mão Então como A gente pratica Muitos abusos Lá nos Estados Unidos De overcharging Exagero Na carga Ou overrecommendation Ou seja Recomenda mais pena Do que o necessário Ou bluffing Bluffing é blefar O MP blefa Lá muito Agora Como é que você Tropicaliza isto E faz as coisas De maneira correta Dando todas as garantias É o que está previsto Já no Projeto Moro Que é um ponto Muito importante No Brasil Pelo que vem vindo Não pode fazer o acordo Não pode Antes de ter Uma denúncia Já recebida Pelo juiz Porque se eu tenho Uma denúncia O promotor Individualizou o fato Eu sei qual é o crime E eu só vou negociar Em cima Deste crime Aí eu evito Todo tipo de abuso Dos Estados Unidos Isso que eu chamo De tropicalização Todos os mecanismos Para evitar abuso Nós temos que prever No Brasil A proposta do ministro Moro Também É que no Brasil Só seja aplicado Quando a punição For de pena máxima De até quatro anos Ah Vou explicar isso Maristela Porque está havendo Muita confusão São dois tipos De acordos penais Prevista na proposta Uma é a seguinte A pena até quatro anos Hoje no Brasil Já pode até dois anos Cabe transação penal Vamos fazer uma transação penal Normal É a velha transação Que agora passa Até quatro anos Isso é uma coisa Outra coisa É o plea bargaining mesmo E que cabem todos os crimes Onde há um acordo Da defesa Com o ministério público Para aplicar a pena Imediatamente Imediatamente São duas coisas diferentes Ambas estão no projeto Ambas eu apoio Só o cuidado É que Cuidado É que É que É o equilíbrio De defesa E MP Senão O ministério público Que tem um preparo imenso Que a gente sabe Eles são todos concursados Pode desequilibrar tudo E o promotor Começar a enfiar A água abaixo Soluções Então este é o cuidado Só que tem que ter Eu tenho certeza Que essa é uma preocupação Da Lúcia Helena Eu sei que você está querendo Falar sobre esse ponto Como é que uma sociedade Tão desigual Como a nossa Como é que uma sociedade Tão desigual Como a nossa A gente pode garantir Um relativo equilíbrio Nesse processo De negociação Pois é Nós da Defensoria Pública Enxergamos Dois grandes problemas O primeiro problema É que De fato O projeto Ele prevê Um acordo De persecução Não penal Antes Do oferecimento Da denúncia Então Para que o Telespectador Entenda Antes de ser Iniciada A ação penal E prevê O plea bargain Que seria Um novo acordo Mas já com O oferecimento Da denúncia Conforme o professor Bem explicou Só que o Projeto Ele Num dos seus Parágrafos Ele diz Que Tanto esse primeiro acordo Como o segundo Vamos chamar os dois de acordo Para simplificar O indiciado Ou acusado Deve estar acompanhado Do defensor Nós temos um problema De ordem prática A Associação Nacional Dos Defensores Públicos Representa Cerca de Seis mil Defensores Então nós temos Hoje no nosso quadro Seis mil Defensores públicos Para que Se tenha ideia Maristela No Para 5.500 municípios Aproximadamente Para que se tenha ideia No Amapá Serão empossados Agora O primeiro concurso público De defensores públicos Ou seja No Amapá Até algum tempo atrás Então Aliás Eles ainda não tomaram posse Não tinha defensor público Concursado Nós temos cerca de 10 mil Promotores E cerca de 11 mil juízes Mais ou menos Essa numeração Ou seja A conta não fecha Essa conta não fecha A conta entre Quem acusa A gente tem Não fecha por quê? 21 mil Que estão acusando Entre aspas Porque se você tem Contra 6 mil Se você tem 10 mil Promotores Você teria que ter Pelo menos Concorda comigo Professor? 10 mil defensores Isso É Entendendo que Esses defensores públicos Vão ficar o tempo todo Fazendo unicamente isso Só que Na verdade A defensoria Ela atua Na área criminal Família E etc E tal Então Nós temos que Aparelhar melhor A defensoria pública Para que isso possa Ter sucesso Me parece Mas um outro problema Também Que A gente vê É O excesso De acusação Que muito bem Tocado pelo professor Eu sou do Rio de Janeiro Sou defensora do Rio de Janeiro E a defensoria pública Do Rio de Janeiro Capitaneou Uma Um levantamento Estatístico Mais voltado No campo Da lei de drogas Sobre Sobre A quantidade De acusações De tráfico Associação Para fins de tráfico Tráfico E associação Para tráfico E ficou constatado Isso está provado Nós publicamos Que no mais das vezes As pessoas eram indiciadas Por tráfico Associação Por tráfico Posteriormente Denunciadas Ou seja Elas iam a julgamento E no mais das vezes Não se provava A associação Para fins de tráfico De maneira nenhuma Eu estou dizendo Que há equívoco Da polícia Ou do Ministério Público O que eu estou dizendo É o seguinte Não se provou Ao final Que não se provou Ao final Que aquela associação Existia Ou seja Nós temos Um excesso De acusação O acordo Ele diz Que a pessoa Tem que confessar Então ela Não é isso professor A pessoa Vai confessar O tráfico E a associação Para o tráfico Para que tenha Direito o acordo Ainda que seja Inocente Talvez Pela associação O tráfico Ou que seja Inocente Até para tentar Se livrar De um resultado Muito desfavorável Ao final Então essa preocupação Com o excesso De acusação Muito Muito nos afringe A gente tem que encontrar Um contraponto Disso Nos Estados Unidos A gente sabe Que esse instituto Ele Vem sendo Reestudado Vem sendo Reavaliado E talvez Tropicalizar Como o professor Bem disse Mas Primeiro de tudo É aparelhar A defensoria pública Para que a gente Possa garantir Os direitos Dos mais vulneráveis Deputado Coronel Tadeu Na sua opinião O que ele ouviu Em relação a Pibag Inclusive Em algumas sugestões Que já surgiram Nos debates Como por exemplo A participação Obrigatória De um juiz Nesse processo Queria ouvir Em relação Inclusive Ao que foi falado Essa desigualdade De condições De quem acusa E de quem defende Eu queria destacar Eu gostei realmente Dessa proposta De a gente passar A adotar A barganha Vamos dizer assim A barganha penal Por alguns aspectos O primeiro deles É aquela questão Da impunidade E eu vou falar Pelo lado da polícia E pelo lado da sociedade Quantas vezes Você prende Um sujeito Em flagrante delito Seja lá Por qualquer crime Importando o crime E nos meios policiais O doutor Luciano Pode até confirmar A gente tem aquela Triste notícia O bandido Saiu primeiro Que o policial Da delegacia Ele vai embora Sai livre Paga fiança Pelo menos é o sentimento Que a sociedade tem também Não só fica o policial Como a sociedade O segundo Que o ponto que eu gostaria De destacar É a questão da agilidade Da celeridade Dos processos Que hoje a gente sabe Que a polícia Que é o terceiro ponto A justiça Precisa se preparar Para esse instituto A própria Lúcia Já comentou Falta defensor público Será que nós vamos ter Aquelas pequenas câmaras Para resolver Isso mesmo Será que nós vamos ter Juiz suficiente Promotor suficiente Também Que isso pode aumentar Num volume tão grande Né E ao mesmo tempo Que eu pergunto Será que a justiça Está preparada para isso Será que o sistema Prisional Também está preparado Se não Se já existe A superlotação Nós vamos Colocar mais gente Onde não cabe Que é o outro problema Sério Que a gente tem que enfrentar Né Então A ideia Ela é muito boa E por último Eu queria destacar Que Pequenas ocorrências Que a polícia militar Do estado de São Paulo Eu digo pelo estado de São Paulo E alguns outros estados Eu sei que acontece Né Elas existem Algumas salas de conciliação Aquelas Coisinhas bem pequenas Às vezes briga de casal Briga de vizinho Né Se traz as partes Para dentro De um De um departamento De polícia E um policial Vai fazer a mediação E isso tem funcionado Muito bem em São Paulo Tem aliviado muito A carga Da delegacia de polícia Que sequer vai para lá Se resolve Ali numa conversa Eu gostaria de lembrar Que existe um dado Que 80% Em alguns estados Dos Estados Unidos 80% dos processos São resolvidos Por esse Por esse sistema Como viu o delegado Luciano Leiro O que é a sua opinião Em relação a Plibagen Eu acho que Esse tipo de acordo penal Ele não tem volta Nós vamos ter que trabalhar Em alguma forma Uma delas Por exemplo Muito bem Disse o nosso deputado Aqui Que é a questão Da conciliação Existem até projetos De delegado conciliador Enfim Você ter isso Logo na base No início Você ter nessa transação Esse acordo Essa conversa Para que isso não vá Porque realmente Hoje o sentimento De impunidade É muito grande Porque os processos Demoram anos Então é preciso sim A gente dar uma resposta Então eu vejo Que isso é É algo que não tem volta Porém A minha grande Preocupação E seguindo um pouco Que o nosso deputado Luiz Flávio Gomes Colocou É a questão Também De como isso Vai ser feito Porque Nenhuma instituição Ela pode ter um poder Ilimitado E se nós colocarmos Sem ter um contraponto Nós estamos dando Mais poder ainda Para uma instituição Que no caso Seria o Ministério Público E a gente precisa Ter uma delimitação disso Isso faz bem A instituição Entre os poderes Existe a delimitação De poderes É importante ter isso Por que eu digo isso? Porque por exemplo Foi o Supremo Tribunal Federal Decidiu que o Ministério Público Ele tem a possibilidade De investigar Ótimo, ok Foi decidido Mas não existe Uma legislação Hoje não existe lei Que delimite Como que ele tem Que fazer isso Como tem No inquérito policial É um desafio Para o código De processo penal Que está sendo avaliado Porque se tem Se quem poderia Quem podia investigar A polícia judiciária E ela tem a delimitação É preciso que também O Ministério Público Tenha essa delimitação Hoje o Ministério Público Através do seu inquérito Que chama PIC Procedimento de Investigação Criminal Ela pode ficar 3, 4, 5 anos Investigando E depois mandar Para a Polícia Civil Ou Polícia Federal Para abrir o inquérito Então assim Ou seja Nós não temos Um regramento Nisso Então o meu grande medo É que haja Seguindo um pouco Do que o nosso deputado Luiz Flávio Gomes falou É que isso seja Bem delimitado Para que a gente tenha Para que não se dê Acabe se dando Mais injustiça Por conta da falta Desse contraponto Pois é Eu só tenho uma sugestão De como se pode dar Essa ideia Do poder Controla poder Nesse caso E o outro Quanto mais você detalhar Eu acho que o primeiro passo É a gente começar Pequeno Para a gente avaliar Para ver se essa medida Tropicalizada Como é que isso vai funcionar E um outro ponto Que eu acho importante Se ver É se isso não vai Aliviar mais Para os criminosos De colarinho branco Por quê? Porque se você permite Que haja um acordo penal Por exemplo Em que haja Uma parte financeira Muito grande Em detrimento Da pena Por exemplo Se isso não for Muito bem delimitado Nós vamos ter Os De colar em banho Os corruptos Pagando um valor Muito alto E ficando livre Eventualmente Ou com uma pena menor E o preso E o preso É O preso Que não tem Nem o defensor público Ele vai ficar sem Isso tem que ficar Muito bem delimitado Eu sei que existem Algumas regras Para tentar Parece que corrupção E roubo São alguns casos Que ficam de fora Mas mesmo Um homicídio Por exemplo Em que O autor Seja uma pessoa Muito rica Então É preciso Fazer uma delimitação Para que Não acabe O mesmo crime Ocorrendo Com o pobre E ele acabe Tendo que fazer Essa Essa delação Esse acordo penal Porque Nenhum defensor público Ele naquele momento Não vamos ter Essa estrutura Apesar da lei dizer Que tem que ter Mas não vai ter Essa estrutura Ele acaba tendo Que aceitar E o outro Não Porque ele tem Mais dinheiro Ele tem mais Um poder econômico Então assim Nós temos que Delimitar muito bem E isso É uma tarefa Aos nossos Nossos parlamentares E inclusive Para nós É um pedido Que nós fazemos aqui Para que haja também Essa delimitação Na investigação É preciso Que a gente tenha Essa delimitação No código de processo Que é um grande desafio Que já está E há um bom tempo Também para ser discutido E nós temos que Finalizar isso Porque é outra coisa Que a sociedade Precisa Inclusive Diminuição Dos processos Porque Dicas observações É importante Primeira A regra básica Do acordo É a autonomia De vontade Ou seja Faz acordo Quem quer Ninguém é obrigado A fazer acordo Então número um Dois É preciso Não estar na lei Não estar no projeto Do Moro E nós vamos propor Que fique Tem que gravar O acordo Porque Lúcia Olha lá Se eu não gravar O acordo Que foi feito Entre o defensor Privado Ou eventualmente Até o público E o MP Como é que eu vou Aferir Se de fato Houve uma negociação Equilibrada Como na delação Porque o juiz Igual a delação É gravada Exatamente Como na delação O juiz O juiz Que afere Depois E pelo projeto Está correto Neste ponto E aí também Diferente dos Estados Unidos Onde o juiz Tem uma postura Mais burocrática E de despachante O juiz Nos Estados Unidos Ele é despachante Não está nem aí Mas no Brasil Não O juiz Tem que ter Uma participação Muito efetiva Para saber Se o réu Está confessando Livremente Se ele está consciente Das consequências Que vai recair Sobre ele E sobretudo Gravar também O juiz A audiência do juiz Também gravar Porque se o tribunal Quer aferir Se a audiência Foi feita com equilíbrio Só gravando Vamos ver Então Alguns cuidados Que nós estamos Chamando de tropicalizar Temos que ter Se no parlamento Nós vamos ter que Quebrar a cabeça Aqui Caro colega Coronel Tadeu Vamos ter que Quebrar a cabeça Especificar Detalhar Eu não sou Digamos Contra a ideia De colocar isso Por um período De vigência Vai vigorar Por um ano Dois anos Três anos Depois disso Se avalia Se deu Continua Não deu Parou Acabou Não deu Deputado Eu vou fazer o papel De advogado de álbum Só acho que a avaliação De políticas públicas De implantação De políticas públicas De práticas públicas É o forte Do nosso país Porque Eu acho que a sua proposta É muito interessante Mas na prática Isso vai acontecer De fato Como deve acontecer Nas políticas públicas No Brasil São Em rega Um desastre É uma vergonha O que se faz Em termos de política pública E não importa Se o governante É de esquerda De centro De direita Não importa Porque a gente vê Um desastre E a cada dia Todos os índices Mostrando Que exatamente O serviço público Está cada vez Mais precário Então vamos aí Mas é hora Então De nós Começarmos a inventar Umas coisas Como um período De vigência Para teste Porque aí A defensoria Avalia O MP A magistratura O réu O advogado As OABs Todo mundo Está fiscalizando o negócio Porque eles estão envolvidos Diretamente com o negócio Então talvez Fosse uma boa ideia Essa De trabalhar Com um período De vigência É uma hipótese Luciliano O que você acha Dessa ideia De fazer um teste Fazer por três meses E da questão Do que o deputado Colocou Em relação A gravações Mecanismos Que possam garantir Que houve Igualdade De condições Nesse processo De negociação Sim Sem dúvida nenhuma Se for ter Creio que tem que ter Um mecanismo De garantia De que possa Uma fiscalização E é Muito bem colocado Pelo Luciliano Que a gente não pode Conferir poderes É salutar A fiscalização É salutar A fiscalização De todas as instituições Sem dúvida nenhuma No momento que a gente Empodera demais Uma instituição A gente corre O risco De errar O próprio Estado Democrático De Direito Exatamente A gente corre o risco De andar Muito na contramão Do Estado Democrático De Direito Sem dúvida nenhuma Você queria falar Luciano O senhor gostaria Deputado Por favor Eu já sou otimista Eu já acredito Mesmo que o filho Não tenha nascido ainda Eu já acho Que ele vai ser bonito Né É claro que é válido O período De experiência É mais do que justo Até a gente realmente Testar para saber Se nós não vamos Abrasileirar Porque aqui tudo A gente dá um jeitinho Né De repente a gente A coisa é tão boa A coisa é tão boa Mas a gente dá um jeito De ela não ficar boa Como bem falou o Flávio A respeito da gestão pública Que realmente Ela tem algumas mazelas Né Mas eu prefiro acreditar Que realmente o Instituto Ele é válido Né Por aqueles predicados Que eu já tinha dado No início Né A questão da Da agilidade A justiça hoje Ela está muito Atolada de processo Hoje Quase nada anda Né E esse Eu vejo assim Não é uma solução Lá Misericordiosa Aquela coisa Do outro mundo Não Mas ela realmente Ela Ela Eu só enxergo Benefícios Nesse momento Em você ter Pequenos crimes Ou os crimes Até quatro anos Né Resolvidos Assim Num passe de mágica Né Para mim é um sonho Que vi tanto Tanto processo Né E nós temos um processo Antigo lá no Rio de Janeiro Isso é Do século passado Temos outros processos Antigos Em São Paulo Processos que Que não andam Botou Um de frente Para o outro O criminoso A vítima O promotor O defensor público E o juiz Não tem como não resolver Numa audiência E dali tem que sair a solução Quase tudo na nossa vida É assim O nosso celular é assim A gente bate na mão E resolve Em dois minutos Só a justiça Que não Né Então Eu vou lá Pelo lado otimista Eu tenho Já certeza Que vai dar certo E um ponto Muito delicado É Quais penas Nós vamos poder negociar Na minha opinião Nós estamos No universo É Isso Tem que ser bem São as regras Exatamente Eu tenho uma certa preocupação Porque Eu só lembro Certamente Com certeza Da edição da lei 9.099 Instituto da Transação Penal E hoje E hoje nós voltamos Voltamos aqui De 1995 Para cá Estamos aqui Novamente Discutindo a quantidade De processos Que nós temos Então assim A gente não pode cair Que daqui a 20 anos Voltemos a esse tema Poxa Não resolveu Então a regra Que eu digo De penas É muito importante Porque Esse instituto Do acordo Está regido Pelo princípio Do benefício Mútuo Tem que ser Benefício Para a defesa Tem que ser Benefício Para o Estado Que vai economizar Um dinheiro Incrível Porque os processos Vão terminar rápido E o que eu diria De penas Eu tenho uma ideia Inicial Para a gente Debater Evidentemente Acho que a regra Tinha que ser Penas alternativas Não prisão A regra Salvo Crimes violentos Crime organizado E eventualmente Um caso ou outro De corrupção mais grave Isto Aí é cadeia Não tem conversa Para esses Não tem conversa Uma parte é na cadeia O resto Se colocar apenas Alternativas Efetivas Aí pode funcionar Muito bem E ser beneficioso Para o Estado E beneficioso Para o réu E para a sociedade Que vai evitar Colocar no sistema Carcerário Um sistema carcerário Falido Como o nosso Alguém que eventualmente Não precisaria Estalar Terceira maior população Carcerária Terceira maior população E as pessoas Condenadas efetivamente Porque tem acordo Já está condenada Eu preciso encerrar o programa Você quer falar ainda Delegado? Não Não Acho que está bem Limitado Eu estou sendo informada Que algumas pessoas Querem saber da tramitação Dessa proposta Como é que ela está Tramitando aqui na Câmara São três projetos O projeto de lei O projeto de lei ordinário PL 882 De 2019 O PL 881 De 2019 E um projeto de lei complementar Um PLP 38 De 2019 Pelo menos até ontem A última hora Que eu dei uma olhada O presidente da Câmara Ainda não havia despachado Para as comissões Para avaliação As comissões vão ser instaladas Nessa semana E certamente Ele vai fazer isso Nos próximos dias Esses projetos Eles podem ir Cada um Para a comissão Específica De que trata O presidente da Câmara Pode decidir Criar uma comissão especial Para tratar do tema Eles podem passar A tramitar Junto com outros processos Outros projetos Perdão Que já estão em andamento Aqui na casa Numa discussão Mais avançada Mas se você tem interesse A acompanhar Você pode entrar Na página da Câmara Lá em cima Você vai encontrar Atividade legislativa Proposições Cadastre o seu e-mail Que a partir daí Tudo que acontecer Com esses projetos Você vai receber um e-mail Com essa informação Você vai poder assistir Inclusive pela internet As audiências públicas O grande debate Que vai acontecer Em torno disso O que eu observei Aqui nas participações Que chegaram Que a população Está muito preocupada Com a questão Da legítima defesa Dos policiais O Carlos Alberto De Nova Iguaçu Rio de Janeiro Ele diz O policial é um ser humano Sem reconhecimento de ninguém Sem apoio de ninguém Entregue a própria sorte Nas ruas desse país Amanda Alvarenga Ela diz pelo Twitter Num país em que a polícia Atira deliberadamente Como num vídeo Ela cita um vídeo Que nós não temos como mostrar É um vídeo Que viralizou recentemente Que mostra um morador Do complexo alemão Filmando o helicóptero Da polícia Que estaria atirando Do alto Em direção As pessoas Do complexo alemão E a Rita Bittencourt Via Facebook Ela diz No mínimo contraditório Esse pacote Pois como o pacote Anticrime Vai combater o crime Ao mesmo tempo Com intenções De liberar De liberação De armamento Bom, esse pacote Do ministro Moro Ele não traz Essa questão do porte De arma A posse de arma Já foi decidida Por um decreto Do presidente Mas o porte De arma Não está Nesse pacote Rita Eu preciso encerrar O programa Quero agradecer A defensora Lúcia Helena Pela participação Aqui no nosso debate Muitíssimo obrigada Nós é quem agradecemos Deputado Luiz Flávio Gomes PSB de São Paulo Muito obrigada também Por sua participação Seja bem-vindo A Câmara dos Deputados Desejo o senhor Que está no primeiro mandato Sucesso Deputado Coronel Tadeu PSL de São Paulo Muito obrigada Sucesso também Seu primeiro mandato Aqui na casa E delegado Luciano Leire Muito obrigada também Por sua participação Você de casa Que nos acompanhou Que nos prestigiou Com essa audiência Muito obrigada Na próxima semana Nós vamos debater A medida provisória Que proíbe O débito em folha Da contribuição sindical Que somente Pode ser paga Via boleto Esse é o tema Da próxima semana Eu sou Maristola Santana E a gente volta Na próxima terça Às nove da noite Ao vivo Aqui na TV Câmara Até lá Tchau